Olá! Então, eu queria te fazer uma pergunta. Por que você assiste vídeo triste na internet? Tipo, olha, fez essa pergunta eu quero fazer outra. Você já assistiu vídeo triste? Tipo, vídeos assim que você achou no YouTube? Ou você já pesquisou por eles? Tipo, vídeos tristes menos sad boys. Tente não chorar. Então, posso estar falando bobagem, mas eu acho que o seu irmão gosta de ser triste. É tipo aqueles caras que você acha sad boys, entre muitas aspas, só para conquistar minas, sabe? Só que as minas, elas entram aí. Tipo, Ah, você é sad boy? Que legal, você usa Bart Simpsons no seu perfil. Bart Simpsons triste, chorando. Oh meu Deus, calma esse garoto legal. Na verdade, não. Cara, para de colocar esses Bart Simpsons triste. Porque ninguém liga, velho. Eu posso estar sendo meio antipatia, sei lá como é que fala, mas eu só sou uma menina de 12 anos falando merda. 12 anos, na verdade, não é plural, não sei mais falar. Eu posso ser uma menina de 12 anos falando merda, mas algo que eu tenho certeza é que ninguém liga. Tá legal, Cleitinho, de 9 anos. Você tá chorando porque seu pai não quis te dar um celular que custa mais de mil real? Desculpa, Cleitinho, isso não é depressão. Você não precisa chorar no canto. Você não precisa pegar o Bart Simpsons triste e colocar na sua foto de perfil e falar o quanto sua vida é uma merda. Só porque seu pai não quis te dar um celular de mil real. Desculpa, Cleitinho, de 9 anos. A vida não é o que você pensa. Mas, tirando isso, você já parou para assistir vídeo triste? Falando sério agora. Você já parou para pesquisar, tipo, vídeos tristes? Tipo, hoje de ontem, eu tava meio assim triste, blá, com a vida é uma merda. Enfim, eu fui e pesquisei. Tipo, mano, por que eu tô pesquisando vídeo triste? Como se a minha tristeza já não fosse suficiente, sendo que eu não queria estar triste. Aí eu fui pesquisar por vídeos tristes para eu ficar mais triste ainda e depois chorar. Mas, enfim... Velho, por que o ser humano quer ver vídeo triste? É a mesma coisa de ver aquele... Como é que fala? É a mesma coisa de ver gente se ferrando na vida. Tipo, qual o sentido de ver gente se ferrando na vida? O que você vai achar? Você vai rir da cara dela. Mas é que um minuto depois, você vai estar nem aí para a pessoa. Você não... Tipo, que nem aquele molequinho do meme, do... Ai meu pam pam pam, né? Tipo, no momento você vai dar uma risada. Nem que seja meio forçado, só aquele arzinho no nariz. Mas depois você vai ficar tipo... Que legal! Um meme! Alguém me mata! Mas é que, tipo, não faz sentido, velho. O ser humano não faz sentido. O mundo não faz sentido. As pessoas não fazem sentido. Ninguém faz sentido. É isso. Mas... Sei lá, velho. Vídeo triste? Mas por que existe vídeo triste, né? A gente... É tipo, sei lá. Tem gente que vê vídeo triste porque quer chorar. Tipo, qual o sentido? Se você quer limpar para os seus olhos, possa colir do inferno. Não vê vídeo triste. E vídeo triste, velho, é algo que dá uma puta visualização e eu não entendo. Por que você quer ficar triste? Por que, velho? Por que? É algo sem sentido. Enfim, sei que é só um desabafo meu. Talvez. Eu posso estar falando merda que nem eu falei? Talvez. Mas algo que eu tenho certeza é que o ser humano adora ver vídeo de merda. Tipo, vídeo de gente se ferrando na vida. Aí a gente vai lá e ri da cara da pessoa se ferrando na vida. Aí a gente lembra da nossa vida também que ela vai tomar uma merda. E a gente não ri. Mas enfim, né? Seres humanos. A Ever. Faça o que quiser na sua vida. Seja feliz. Um beijinho no coração de vocês. Что de Alegio Comenagem. Comenagem.